Música Escudo impenetrável? Traga ele aqui e eu acabo com essa história! O espírito do guerreiro nunca será quebrado! Uma ação vale mais que mil palavras! Morra honradamente! Suas vidas serão punidas! Não me perturbe! Hã? Hã? Posso estar em desvantagem numérica, mas nem mesmo as chances podem ir contra mim! Quero uma dica? Fique longe da minha lança! Hã? Um demaciano jamais recua! Meu rei ordena! Hã? 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 Ao meu comando! Hã? Hã? Vamos pressioná-los com o ataque. O destino fez a sua escolha. Sempre em frente. Ao triunfo, assim será feito. O destino fez a sua escolha.